Fala rapaziada, feijão aqui na área, bom dia, boa noite, boa tarde, boa madrugada aí pra vocês, espero que vocês sejam bem. Antes de tudo, dá uma moral, se inscreve aqui no canal, curte o vídeo, manda pros seus amigos, eu espero que essa estratégia te ajude da mesma maneira que me ajuda. Não sei porquê no YouTube não tá liberando pra comentar os vídeos, então tem o meu Instagram também aqui embaixo, qualquer coisa, entra lá no Instagram, manda uma mensagem, a gente troca uma ideia por lá. Fechado? Bom, cara, esse mercado aqui é um mercado que eu uso bastante, é um mercado que eu gosto muito, muito mesmo, e tem uma odd boa, dá uma odd na média, assim, de dois, é um mercado pouco explorado. Eu gosto muito de dupla aqui no futebol virtual, então esse mercado também é uma dupla, a gente vai pegar aqui a Copa do Mundo e a Superliga, fechado, e a gente vai selecionar aqui esse mercado, que é o mercado do visitante marcar, que normalmente é uma odd muito boa, vamos fazer aqui esse exemplo, quanto é que tá dando a odd, já teria abatido, inclusive. Tá dando uma odd de 2016. Então, essa é a entrada que a gente vai fazer, a gente vai selecionar pro visitante marcar, tanto na Superliga, quanto na Copa do Mundo. Por que que são essas duas ligas? Por causa do horário, elas são simultâneas, então é mais fácil a gente acompanhar. Qual que é a regra que eu adoto e qual que é a sugestão que eu vou dar pra você? Espera sempre, pelo menos, cinco jogos que não bateu, tá? Então, como é que eu raciocino? Imagina que você tá entrando, que você tivesse tomado cinco heads em sequência, aí você entra no que seria o seu sexto jogo, só que, na verdade, é só a primeira, então a gente vai esperar o mercado ficar em baixa, e aí, quando ele ficar em baixa, a gente vai entrar, porque a tendência dele é subir. Isso é uma proteção muito importante pra evitar o head, tá? Primeiro que não existe um método à prova de head, então o head sempre vai vir. Tem a gestão de banca, então segure o máximo que você puder, eu recomendo pelo menos cinco, e depois você entra, que é uma odd boa de operar, uma odd tranquila, que dá uma computação de 2.16. Vamos até fazer uma simulação aqui, nada a ver, vamos pegar o jogo 52, pra ver quanto que daria, pra ver se ele vai manter essa média de dois ou mais. Normalmente dá. É, 1,95 também é uma odd tranquila de se trabalhar, é uma odd boa, na média da 2, dá pra operar tranquilo. Então esse é o mercado que eu gosto de operar bastante, que tem uma odd boa, bate bastante, dá pra operar com tranquilidade. Fechado? Espero que vocês tenham gostado dessa dica, espero que ajude vocês da mesma maneira que me ajuda aí. Beleza? Valeu! Abraço! Beleza? Beleza? Beleza?